Tudo bem pessoal? Meu nome é Cleberson, eu sou consultor de venda da Zamp. Então pra você que está chegando agora pra conhecer a Zamp, vou dar uma explanada pra você aqui, pra você conhecer melhor. A Zamp, ela produz a máquina que faz a extrusão da soja. Então ele vai promover pra você dois produtos. Vem conhecer. Aqui a gente vai adicionar a soja. Primeiro vai fazer a extração do óleo a frio, aqui extra virgem, tá? E no mesmo equipamento, por forma de extrusão, já vai te dar um outro produto, que é o farelo de soja. Totalmente pronto, sem adição de química. Aqui você já está totalmente pronto, você pode armazenar, pode utilizar na ração, né? E assim, a Zamp tem vários tamanhos de equipamentos, né? Então são equipamentos personalizados. O que você precisar de produção por dia, por mês, a Zamp produz pra você, tá? Então assim, equipamentos de pequeno, médio e grande produções, tá ok? Se você ficou interessado, é isso mesmo que você procura? Estou aqui à disposição pra você fazer as suas perguntas, pra gente estar conversando melhor. É isso mesmo?